Antes eu ficava só dentro de casa, não tinha como eu sair, aí o meu amigo aqui em Jan veio na minha casa e falou se eu comprasse uma bise, ele adaptava pra mim, dava pra mim sair pra todo canto, aí eu não, eu falei assim, mas vai dar certo, ele disse, vai, vamos fazer. Aí a gente comprou essa moto e ele fez essa adaptação e hoje eu ando por todo canto aí, eu saio, vou pros lugares aí e agora eu sou livre, dá pra mim sair sozinho por lugar e graças a Deus que já teve essa inteligência pra fazer isso aí e hoje eu sou livre, saio aí, tranquilo, sem problemas. Hoje o cara é livre de verdade, que libertou o homem a mente e não as pernas. A felicidade mudou, a mente mudou, paz em Cristo Jesus. Hoje ele brinca com o triciclozinho, tira onda mesmo porque aprendeu. E o nosso prazer é esse, olha mais um em cima ali, vamos fazer mais um pra outro amigo, cadeirando. E a nossa luta é essa, ajudar as pessoas que a gente pode. Tá bom, hein, Céline? Dianteiro aí, bom. A marcha. Freio na mão, freio traseiro na mão. Pronto. Ele não tem carenagem aí porque pra ele, infelizmente, não dava, né? Cada um tem seu jeito e você tem que fazer de acordo com a necessidade de cada um. Mas é isso aí. Estamos na luta pra ajudar e abençoar a vida. Valeu, Céline.